A temporada de matrículas para 2025 nas escolas já começou. E os reajustes nos valores já tiram o sono de muitos pais na escola. Com toda certeza. E aí os pais ficam naquela dúvida. Qual a melhor forma para escolher fazer o pagamento? Como escolher a escola para colocar os filhos caso não desejem fazer a rematrícula? E aí a gente preparou uma reportagem para te mostrar o que pode e o que não pode nessa hora. Ana Cláudia já confirmou a rematrícula dos filhos, alunos desta escola particular no bairro Capão Razo. Aqui a mensalidade vai ficar 5% mais cara no ano que vem. Alguns descontos oferecidos deixaram a negociação um pouco mais atrativa. Ajuda porque como eu tenho dois filhos na escola, então eu tenho um desconto de 6% do irmão, mais esse 3% do valor do programa de sustentabilidade que a escola oferece. Então ajudou bastante. Pesquisas apontam que 98% das escolas particulares terão reajuste no valor da mensalidade em 2025. E quase metade das instituições prevê alta entre 8% e 10%. Outras 33% estimam o índice de reajuste entre 5% e 7%. Em 15% das instituições, os aumentos ficarão acima de 10%. E em apenas 1,67%, o índice aplicado será abaixo de 5%. Entre as justificativas para o aumento está a elevação no custo de operação. De 2021 a 2023, as escolas alegam que tiveram reajuste médio de 7,65% na folha de pagamento dos professores e auxiliares da administração escolar. Segundo o PROCON, não há critérios quanto ao percentual de aumento que pode ser aplicado. Mas as escolas são obrigadas a apresentar aos pais a justificativa para o valor proposto. A escola é obrigada a disponibilizar para os pais, para os alunos, tem faculdade também, né? A planilha, enfim, é justificando o porquê daquele reajuste, né? Se 10, 8, 5, 2, 3, enfim, não importa. O percentual, ele tem que ser justificado. As escolas também alegam dificuldades devido ao alto índice de inadimplência. De acordo com a pesquisa, quase 50% afirmam que entre janeiro e junho deste ano sofreram atrasos de 4% ou mais de toda a receita que a instituição gera com serviços educacionais. A lei permite que a escola não rematricule o aluno inadimplente, né? Então, não há obrigatoriedade de garantia de vaga nem de rematrícula se o aluno estiver inadimplente. O que a gente aconselha é que se o pai, eventualmente os pais, né? Estão numa situação de inadimplência, procura a escola para negociar, né? Procura já nesse ano para poder matricular o seu filho no período seguinte. A Heloísa decidiu colocar a filha de 5 anos em uma escola particular no ano que vem. E claro, a mensalidade foi determinante na hora de fazer a escolha, mas não foi o único requisito. Eu vi a distância, eu vi o valor das mensalidades, eu vi taxa de matrícula, eu vi o uniforme, perguntei a questão dos materiais, da lista de material, então a gente analisou, né? Eu e meu marido, várias situações para daí escolher a escola ideal para o ano que vem. Ana Cláudia também não abre mão de alguns critérios. Ter um canal de comunicação aberto com a escola tem feito toda a diferença para que ela mantenha os filhos na mesma instituição há 8 anos. A gente sempre tem uma conversa aberta com a escola, né? Eles sempre nos atendem quando a gente precisa. Eu já tive momentos que eu realmente precisei, né? Entrar em contato com a proprietária da escola, com as meninas da secretaria, já chorei, descontos maiores, porque às vezes realmente a gente precisa, né? A escola sempre está aberta dentro do possível e do limite que eles podem, né? A escola sempre está aberta dentro do possível e do limite que eles podem, né? A escola sempre está aberta dentro do possível e do limite que eles podem, né?